E aí pessoal, beleza? Bem-vindo com o meu vídeo e dessa vez estamos aqui novamente com um jogo novo no canal e dessa vez é Monster Tram! Os invasores dos céus, os alados, farão qualquer coisa para impedir você de completar a sua jornada. Você precisará tomar edições sábias e compor um grupo de monstros para ter alguma esperança de sucesso. Boa sorte, infernal! Let's go, Soul! Vamos lá! Ok, nós temos aqui uma pira, moedas, um deck, um poder de ataque da pira. Nós temos aqui o resumo de cartas, é isso? Não, aqui tem brasas recebidas. Ah, são itens, tipo itens de recurso, cartas compradas no combo de cada turno, capacidade inicial de cada andar. Ah, legal, manjei. Nós temos aqui na direita um clã primário e um clã secundário. Que é o clã aliado, desperto e o clã primário, endiabrado. Nós temos o nosso círculo atual. Nós temos um chefão final que é o Seraphim Ocasto. Nós estamos fazendo o jogo. Temos aqui esse negócio aqui que é o mapa de como as coisas vão ir. Interessante. E temos aqui as opções. Olha só, aqui ele conta o tempo de game. Nós temos aqui na nossa frente um inimigo nos esperando. Let's go, Soul! Vamos enfrentar aqui, nós estamos aqui no Limbo. Essa terra deserta sempre foi uma travessia desolada para o inferno. Ela serve como um tipo de proteção. O primeiro círculo do inferno é a única separação do céu. Hoje ela apenas transformou um deserto sem fim em uma tundra sem fim. Vocês já jogaram o jogo Limbo, pessoal? Tem um jogo chamado Limbo também, que é um jogo que eu gosto bastante. Talvez um dia a gente traga aqui para o canal. Já é bem antigo. Let's go, Soul! Batalha! Carregando! Sacerdotes divinos! Esses discípulos se dedicaram ao serviço do céu e vão tentar restaurar a vida dos seus companheiros. Então, tem uns três brothers aqui, é isso? Lute! Carregando! Ok! Proteia sua pira! Essa é a sua pira! Se ela tomar muito dano de ataque aos inimigos, sua partida será encerrada. Ok! Os inimigos entraram no trem. Eles entram pelo andar mais baixo e sobem um andar a cada turno. Se chegarem ao topo, eles atacarão sua pira. Ok! Para você que já viu a série do Slay the Spire, é um game que a gente já tem no canal, série completa dele aqui. Esse jogo é bem parecido, pelo que eu sei. Invoca unidades para atender seu trem. Cada carta de unidade pode ser jogada uma vez por batalha. Está passando uma série que é o Espécie do Amanhã, que tem um filme bem antigo também. Eu estou me sentindo tipo no Espécie do Amanhã aqui nessa brincadeira. Ok! Nós temos o Príncipe Rompe Chifres. Ele tem armadura 10 e tem golpe duplo 1. Então ele bate 6 vezes 2, é isso mesmo? Ele tem 6 de vida? Nós temos aqui a bola de fogo. Eu posso atacar a bola de fogo e matar esse cara aqui, correto? O Seraphim nos guiará. Deixa eu ver. Arrasto? Jogo? Isso mesmo! Esse cara ataca 2. Então tecnicamente eu consigo receber 3 vezes o ataque dele. Mas o Guarda do Trem tem mais vida. Então vamos colocar o Guarda do Trem aqui. Vamos colocar esse Seraphim atrás, que ele tem menos vida. E como eu ainda tenho 1 ponto, uma brasa, eu vou tacar aqui nele. E encerrar o meu turno. O cara subiu. E apareceu outros aqui. Manjei. Então nós temos que se livrar desses caras que estão aqui em cima também. Ele tem 6 de vida. Esse cara bate 5. Ele ficaria com 1. Restaura 2 de vida. E consegue 1 de restauração. Tá, manjei. Eu vou colocar esse cara aqui. Tá? E vou jogar esse poderzinho nele. Ele vai bater e vai matar. Esse outros bruxos aqui, ó. Ele vai bater, vai bater, vai bater. Eu vou restaurar a vida desse cara aqui e conseguir uma regeneração. Acho que é uma boa. E vai. Dá ele. Morreu. De boa. Deu. Nenhum ataquezinho, infeliz. É, ele recupera a vida. Ele é um suporte. Olha só que interessante. Tá, eu vou meter... Ah, cara. Só tem restauração aqui. Dá 6, 6. Mas 12 não vai ser somente pra matar. Pronto. Eles não vão destruir o dano. Tá, eu vou colocar esse cara aqui em cima. E esse cara aqui em cima. Tá bom? E aqui embaixo... Todo mundo tá cheio. Tá, tá, tá. Esse cara tá com pouca vida. Vou preencher aqui. Legal. A ideia desse game é o seguinte. Pelo que eu entendi. Nós estamos atravessando o inferno. Posso estar falando besteira, mas é o que eu entendi. Nós estamos atravessando o inferno com o nosso trem. Tá ligado? E tem uns caras que eles chegam pra destruir o nosso trem. E tem uma pira aqui em cima. Então a gente tem que usar estratégia e agilidade pra defender o trem. É mais ou menos isso. Pra gente atravessar o percurso. Mas ele é um roguelike, tá ligado? É bem interessante. Let's go soul. Acabou aqui minhas brasas. Ele me deu uma porrada. Ok. Tá. Aqui é o chefão. Esse aqui é o boss. É isso mesmo? Derrota o chefão pra vencer a batalha. Sua habilidade implacável significa que o combate nessa área continua o ataque e você ou ele sejam derrotados. Bah, que intenso. Tá, seguinte. Eu consigo dar só... Ok. Tá. Eu vou... Então eu consigo dar 6 de dano aqui. Então eu vou dar aqui. Toma. Assim. Assim. Esse cara vai matar. Esse cara vai matar esses caras. Esse cara vai matar esses caras. E ele vai morrer ele pra cima, provavelmente. Vamos ver se explode. Bateu. Bateu. Levou. Legal. Era isso mesmo. Tomou. Levou. Levou. Mais uma. Boa. Vai, dali. Mais duas. Isso. Deu. Tá. Aqui o Paulo Marcos velho. Vai aguentar mais uma. Caraca. Muito bom. Esse personagem ali é muito bom. Sério. E baita de uma vitória aqui, hein. Show de bora. Maratona do chefão de 3 turnos. 30% de score. A gente conseguiu espólios. E nossos espólios aqui são pacote do clã aliado e pacote do clã. E moedas. Vamos coletar aqui. Opa. Pacote de clã. Então a gente vai escolher uma carta. Vamos ver. Invocar. Concede fúria 3 às unidades aliadas. Não sei muito bem pra quem é fúria. Fúria. Mais dois por carga. Diminuiu a cada turno. Concede 5 de armadura. Parece ótimo. Concede 5 de dano a uma unidade inimiga. Nossa. Causa 5 de dano a uma unidade inimiga. Invocar. Diz em cadeia quando jogada. Então quando eu jogar esse cara, ele vai dar 5 de dano. E ele custa só 1. E também, o custo da unidade dele também é só 1. Eu achei ótimo. Eu achei ótimo isso daqui, hein. Tá? Eu acho que eu... As duas coisas aqui são ótimas, no meu ponto de vista. Essas duas aqui, hein. Eles são bem baratos. Vou pegar isso daqui, hein. Vai lá. E diz outro brother. Altera uma unidade com mais 3 e mais 3. Isso aqui também parece muito bom. Causa 5 de dano a uma unidade inimiga na frente. Compre um mais no turno. Restaura 10 de vida a uma unidade inimiga na frente. Igual a 5 vezes a correde curada. Caraca! Isso aqui é muito forte, tá? Mas ele é muito ocasional. E isso é um problema. Mas eu vou pegar esse feitiço aqui. Vou pegar esse feitiço. E assim a gente libera uma escolha importante agora. Tá. Agora, dessas duas escolhas que a gente pode ter, que é ou a esquerda ou a direita. Nós temos aqui, ó. O caminho da direita nos dá um mercador de aço. Roja as unidades para ganhar novos poderes. Não acho que eu gasto grana, Nisalian. Item aqui recebe uma unidade desperta. À esquerda você tem um mercador de magia. Para forjar os feitiços. E ganhar moeda. Então eu vim para cá. Eu quero ganhar moeda. Tá. E daí eu quero vir aqui no mercado. Eu acho sensato isso aqui, né. Olha só. A gente pode remover uma carta do deck por 50 reais. Nós vamos trocar as ofertas por 50 reais. Ou podemos aqui. Aprimorar um feitiço para receber congelamento eterno. Receba congelada quando comprada. Essa carta não será descartada no final do turno. O congelamento é remoído quando a carta é jogada. Então ela mantém até a gente jogar. Depois que jogar ela volta para o deck. Aprimora um feitiço com 20 pontos. Poder mágico. E consumir. Aumenta coragem de dano causado. E de vida restaurada pelo feitiço. Isso aqui é ótimo. Só pode ser usado de uma vez na batalha. O primeiro feitiço. Isso aqui é ótimo. Eu quero isso aqui. Porque isso aqui combo com esse cara aqui. Toma. Olha lá. Ele vai dar mais 30 de vida à unidade aliada. Se der, né. E vai ainda causar 5 vezes o dano. Eu espero que esses 5 vezes sejam em cima. Também do aprimoramento. Mas eu acho que esse aqui pode combar muito bem. Aprimorar um feitiço para menos 1 de brasa. Isso é ótimo. Então esse cara aqui. Será que eu faço nesse cara? Eu acho que sim. Aprimurei ele duas vezes. Eu foquei mesmo nesse cara aqui. Eu posso trocar. Vai lá. Troquei. Então aqui nós temos um feitiço de mais 10. Tá. Ó. Refrear. Quando jogada, essa carta volta para o topo da sua pilha de compra no próximo turno. Isso é muito bom. Ok. Mas eu vou querer isso daqui. Mais 10 de poder. Pode ser para esse meteoro aqui mesmo. Ele vai ficar com 12 daí. É muito dano. E eu vou querer que você tenha custo zero. Eu acho que a gente saiu muito bem, tá? É a primeira vez que eu estou jogando os games. Mas eu achei que saiu muito bem aqui na brincadeira. Let's go, Soul. Nós temos aqui outra batalha. E agora a gente vai conseguir utilizar aquelas cartas que a gente pegou. Tá ligado? Tá. O Jaquecura96 acabou de falar que o jogo tem multiplayer. Nossa, que loucura. Eu nem sabia, cara. Isso foi uma informação muito boa, tá? Eu pensei que não tinha multiplayer, mas esse jogo tem multiplayer, segundo o Jaquecura96. Então, valeu, Jaquecura, pela informação. É nóis. Então, discípulos farpados. Esses inimigos espinhosos deixam os ataques diretos mais doloridos. Usar feitiços de longe permitirá que você lute sem sacrificar suas unidades. Nós estamos com um feitiço muito bom, então venham em horas certas esses inimigos. Let's go, Soul. Vamos lá lutar. Cara, eu tô ansioso. Eu adoro jogo de card. Quem viu a série ali do Slay the Spire sabe que eu adoro mesmo. O ruim desse restaurar é, como eu falei, ele é um poder ocasional. Tá ligado? É um poder muito ocasional. Eu preciso ter uma unidade bem ferida pra conseguir utilizar ele. Esse cara aqui não dá ataque, tá vendo? Mas... Ele dá retaliação. Isso é péssimo, cara. Eu tenho que jogar o meu meteoro de 12 em cima dele pra matar ele. Esse cara aqui, ó. Ele causa espinho. Ou seja, ele vai me bater de volta. Isso vai ser péssimo. Tá. Eu vou colocar... Você, meu consagrado. Aqui, pode ser. Pode ser aqui, tá? Isso. E vou... Queimar esse cara. Queimar esse cara aqui. E... Só colocar a regeneração desse maluco. Encerrar meu turno. Não vou usar aquele poder ali. Poxa, chegou mais um espinhudo. Que droga. O número de pré-visulação mostra a quantidade de dano que cada unidade receberá durante a próxima fase de combate. Um X vermelho significa que a unidade será derrotada. Tá, aqui tá com só menos. Talvez ele... Ele perca armadura, mas não perca... Não sei. Talvez ele não perca nada. Talvez. Ah, esse cara perdeu o espinho dele ou impressão minha? Aparentemente esse cara aqui perdeu o espinho dele, viu? Tá. Causa 5 de dano a uma unidade... As unidades inimigas. Causa 5 de dano às unidades inimigas. Olha só que interessante. Eu vou jogar esse cara. E ele mata todo mundo. Olha só que massa, cara. Muito legal. E ele também perdeu os espinhos dele. Aparentemente os espinhos desse cara é só pela primeira vez, pelo que eu entendi. Isso é ótimo. Tá. Eu vou colocar o... O golem do trem aqui na frente pra proteger. E vou colocar o golem do trem aqui na frente pra proteger também. Eu achei uma boa ideia. Let's go, Soul. Encerrar o turno. Ele não ataca, ele só leva a porrada. E realmente ele perdeu os espinhos dele. Isso é ótimo. Isso é realmente ótimo. Ok. Não veio ninguém aqui. Olha só. Intrigante. Aqui embaixo eu consigo colocar outro golem, tá? Esse cara aqui, ele vai perder 17. Então ele tem 14 mais 5, 19. Ele vai ficar com 2 de vida. Esse cara aqui, ele tem 11 de vida. Então eu vou colocar você. Você. Atacar é você. Nossa! Eu nem vi cara de 12, galera. Nem vi cara de 12. Vou colocar a restauração aqui em você. Tá? Esse cara vai ficar com 2 de vida e vai morrer ali em cima. Não faz mal. Nenhum ataque. Levou porrada, levou porrada. Ah! Esse cara tinha double shot. Isso é ótimo. Olha lá. Nossa! O boss final é gigante, cara. Ele é muito grande. Ele vai matar todo mundo aqui. Que medo. Esse cara aqui tá me dando muito medo. Eu acho que eu consigo matar esse bicho aqui e cumprir um hit assim, ó. Elimina. Isso. Mestre! Cara, você vai morrer. Eu sinto muito. Você infelizmente vai morrer. Eu vou colocar restauração aqui nesse povo. Restauração ou restauração. Legal. Vamos ver. Esse cara vai apanhar e vai morrer. Ótimo. Lá deu restauração, mas enfim. Ai! Levou. Levou. Nossa, já era. Tá. Eu posso acelerar o combate aqui, então. Se eu clicar aqui no playzinho. E ele congelou lá embaixo. Caraca, eles não vão ser capazes de matar o cara ainda, viu, velho? Velho, eu ia falar. Tá. Restaura 30 de vida. De uma unidade aliada. Causa dano à unidade inimiga. Na frente cinco vezes, igual a unidade curada. Eu acho que se eu usar esse daqui, ele não vai fazer efeito nenhum, tá? Mas, como se eu não usar agora, eu não vou usar mesmo, porque vai acabar o combate. Eu vou experimentar. É, isso aí. É isso mesmo. Tá bom, não faz mal. Vamos lá. Taca a pau nesse cara. Uh, ótimo. Eu tô com o meu meteorite de fogo com causa doze de dano. É como eu falei. O problema daquele card ali atrás é que ele é super ocasional. Isso é um grande problema. Vamos lá, vamos deixar rápido. Tá rápido agora? Tá super rápido. Super ultra rápido. Normal, ok. Tá. Ai, que bom que veio o meteorito. A gente vai conseguir, viu? Graças ao meteorito aqui, a gente vai conseguir matar ele. Toma. Morreu ali, ó. Yes, baby. Excelente. Mas foi quase. Vai lá. Deixa ultra rápido. Blau! Matou. Yes! Olha só, a gente não conseguiu tanto score por causa que ele subiu dois degraus. Isso é um problema. Mas não faz mal. A gente conseguiu, isso é ótimo. Vamos lá, então. Coletar aqui as paradas. Escolha uma carta. Causa duas vezes de dano às unidades inimigas. Ah, tá. Isso aqui, ó. Ele consome minhas brasas. Causa cinco de dano e tem perfurante. Precisa de ignorar as armaduras e os escudos. Concede quinze de armadura à unidade de leia da frente. Ajudante do Solador. Cara, quinze de armadura é uma boa quantidade. Eu vou querer. Por favor. Nós temos esse daqui, mas ele é muito ocasional. Isso é um grande problema. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Mas é extremamente ocasional, tá? Causa cinco de dano e a unidade de inimigo à frente. Compre um a mais no próximo. Eu vou querer isso aqui. Tá. E... Ok. Ok. Vamos ver agora. Ai, não. Eu cliquei sem querer. Droga. O que eu perdi aqui? Eu cliquei sem querer. Tá. Eu perdi um mercado. Eu tô com pouca grana. Não faz mal. E eu perdi essa parada aqui, ó. Que eu não sei qual é. Vamos ver. Duplique qualquer carta, exceto o seu campeão. Ok. Receba uma dada de esperta. Ou é possível encontrar algo interessante nos dutos demoníquos congelados. Meu Deus do céu. O que será que a gente vai encontrar? Uma fenda no gelo força a parada do ossuário. Você já viu rachaduras como esta. Que geralmente permite multiplicar suas tropas por meio de alguma magia antiga. Mas essa aqui é diferente. Ela é instável. Jogar algo na fenda pode causar efeitos colaterais inesperados. Enquanto absorve a energia de longe, pode garantir o efeito previsto. Como você abordará a fim de gelo? Tá. A gente pode absorver de longe. Copiar uma carta. Jogar algo dentro. Copia uma carta cinco vezes. Caraca. Só que isso aqui é instável, pelo que eu sei. Vamos ver se explode. E você? Vai ver se explode? Então vem comigo pro próximo episódio. Porque... Boa, chacalaca! 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 Obrigado.